O rei Davi escreve no Salmos, no capítulo 116, no versículo 11, O rei Davi está rotulando toda a humanidade, todo ser humano, toda pessoa, ela erra, ela se equivoca, ela decepciona. O Rabino Pincos levantou a seguinte curiosidade, quando o rei Davi escreve que toda pessoa se equivoca, sobre quem ele estava se referindo naquele momento? Aghemará, o Talmud, escreve que ele estava se referindo sobre o seu pai, Ishai. Ishai era um grande tzadik, um justo, um homem íntegro. Inclusive, a própria Aghemará escreve sobre ele que ele é uma das quatro pessoas que só morreram como consequência do pecado de Adão. Ou seja, uma pessoa extremamente elevada, um homem íntegro. E mesmo assim, o rei Davi escreve sobre ele que ele errou, que ele se equivocou. Você deve estar se perguntando agora, qual foi o erro dele? Eu vou revelar para vocês. O erro dele foi não ter acreditado que o seu filho Davi pudesse se transformar num rei. Sobre isso o rei Davi escreve, Todo mundo pode errar, se equivocar. Todo mundo pode duvidar. E o pior, de si mesmo. Às vezes a pessoa pode estar pensando, o que vai sair de mim? Aonde eu já posso chegar nessa vida? Com certeza de mim não vai sair nada. Todo mundo se equivoca nessa vida. E o pior equívoco é duvidar de si mesmo. Na vida, você precisa de duas coisas. A primeira, fixar metas. E a segunda, realizar as metas estipuladas. Fixar metas quer dizer fincar bandeira. Decidir que você vai ao encontro dos desafios. Que você vai enfrentar os testes. Sem medo, eu posso cair, mas eu vou me levantar. Agora o meu conselho para você poder realizar e concretizar as metas estipuladas. É essa história. A borracha chegou perto do lápis. Antes dele sair da caixa. Antes dele começar a sua trajetória pelo mundo afora. Chamou ele de lado e disse para ele. Eu tenho cinco conselhos muito importantes para a sua vida. Número um. Jamais se esqueça que para fazer coisas grandes, você precisa estar nas mãos de alguém muito inteligente. Número dois. O principal é o interior e não o exterior. Por fora, você é amarelo, bonito. E por dentro, cinza. Simples. Mas você precisa se lembrar sempre. Que o melhor que você pode oferecer para todos está no interior e não no exterior. Número três. Às vezes você vai ficar desapontado e você vai precisar dar várias voltas na sua vida, no seu caminho. E essas voltas, elas são construtivas. Essas voltas vão lhe deixar cada vez mais afiado. Número quatro. Você pode apagar os seus erros. Se você errar, se você escrever algo que você se arrependeu, você não é uma caneta. Você é um lápis. Você pode apagar o que você escreveu, escrever novamente e abrir uma página nova na sua vida. E quinto e último conselho. Por onde você passar, você obrigatoriamente tem que deixar a sua marca registrada. Você deve estar se perguntando agora, o que isso tem a ver comigo? Eu sou um lápis? Prestem atenção. Prestem atenção. Cada um de nós é como se fosse esse lápis que acabou de chegar ao mundo. Que acabou de sair da caixa. E para você ter sucesso, você precisa abraçar esses cinco conselhos. O primeiro é que você pode fazer coisas fantásticas e grandiosas na sua vida. Desde que você saiba que tudo isso só é possível porque você está sendo impulsionado. Porque você está sendo direcionado por uma mão que é a força maior. O nosso pai, Hashem, que está lá em cima. O segundo conselho é que o principal é o nosso interior. E não o exterior. E não as aparências. Tem muitas pessoas simpáticas, risonhas, que parecem ser algo que na realidade elas não são e não vivenciam. Você precisa se lembrar que se o seu eu interior, o seu íntimo, a sua primiut, ela for lapidada. Consequentemente, o seu exterior irá iluminar e conquistar a todos. Número três, às vezes você precisa apontar o lápis. Às vezes você vai precisar dar voltas. E essas voltas são necessárias. São os testes, são as dificuldades, são os desafios que, se superados, te elevam, te constroem, te fazem chegar naqueles lugares que você jamais imaginaria que pudesse chegar. Você vai se sentir cada vez mais preparado e afiado. Número quatro, é possível apagar e reescrever. Se você errou, não se assuste, não se desespere. É possível consertar o erro. Enquanto a vela está acesa, é possível consertar. E por último, por todos os lugares que você passar, deixe a sua marca, o seu registro, a sua contribuição, a sua colaboração. O rei Salomão escreve, Tov Shem Mishemen Tov. É melhor um bom nome, uma boa reputação, do que um bom azeite. Então o seu nome é a sua maior riqueza. Lembre-se desses cinco conselhos e eu tenho certeza que você irá escrever lindas poesias no livro da sua vida.